O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Alberto Barroso, participou com o presidente Lula da assinatura do acordo para ressarcimento de danos causados pela tragédia de Mariana, em Minas Gerais. Repórter Carolina Chaves acompanhou a solenidade no Palácio do Planalto, em Brasília, e tem as informações. O acordo vai beneficiar cerca de 300 mil pessoas que foram atingidas pela tragédia. Em novembro de 2015, a barragem da mineradora Samarco rompeu e os distritos de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo foram cobertos por 40 bilhões de litros de rejeitos de minério. Dezenove pessoas morreram. Desde então, foi dado início à negociação para reparar os danos causados. Um processo que, no mês que vem, completa nove anos. A decisão de trazer a repactuação dos danos para o Supremo Tribunal Federal atendeu a um pedido da União e dos Estados de Minas Gerais e do Espírito Santo. As empresas envolvidas, o Ministério Público e as Defensorias Públicas da União e dos Estados também concordaram. O presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, levou em consideração o argumento de que a tragédia afetou diversos entes da federação e o acordo trata de reparação de danos ambientais e sociais de larga escala que impactam comunidades e pessoas em situação de vulnerabilidade. O acordo envolve o pagamento de R$ 132 bilhões. Desses, R$ 100 bilhões são novos pagamentos que devem ser usados na recuperação ambiental e apoio aos municípios e aos Estados de Minas Gerais e Espírito Santo, impactados diretamente pelo rompimento da barragem. O prazo para a aplicação desse dinheiro será de 20 anos. O acordo prevê ainda a destinação de R$ 32 bilhões para indenizar as vítimas. O MAB continuará organizado em cada comunidade, pressionando o poder público para que os fundos coletivos que estão sendo criados na repactuação sejam utilizados para o atingido e não para outros objetivos, sejam utilizados na bacia do Rio Doce conforme está no acordo e sejam executados com participação popular. Isso só foi possível porque nós temos um poder judiciário que se abriu, que se voltou para a conciliação. O nosso poder judiciário, presidente Barroso, falo sem medo de errar, é um orgulho nacional. O valor se soma a outros R$ 38 bilhões que as empresas envolvidas alegam já ter desembolsado para reparar os danos. A demora para chegar a um consenso fez com que as vítimas procurassem a justiça da Inglaterra, país onde está a sede das empresas envolvidas. Uma audiência foi realizada na última segunda-feira. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, destacou a importância de buscar uma solução aqui no Brasil e também de criar um precedente que sirva de exemplo para outras empresas. Seria ruim que a solução desse problema viesse de uma decisão da justiça estrangeira. Não é uma questão de soberania, mas é uma questão de um judiciário que tinha a capacidade de fazer com que esse problema fosse resolvido e superar o histórico de tragédias mal resolvidas na história brasileira. Nós precisávamos estabelecer no Brasil um precedente importante no enfrentamento às tragédias ambientais para aumentar o grau de responsabilidade e preocupação ambiental de todas as empresas que investem no Brasil. O Brasil precisa de investimentos. Nós queremos que as empresas estejam aqui, mas que sejam capazes de cumprir as regras do direito brasileiro e acho que nós conseguimos, felizmente, produzir um acordo extraordinário.